Tá, foda-se os geros do Torven, vamos só fazer a size da missão principal Meu Deus Pois é João, 4 horinhas já Ajuda o Torven a recuperar seus índices roubados juntos, que isso aqui era seu acampamento Vamo lá Vamos atrás deles capitão, não temos tempo a perder Velocidade de Karagat, agora você pode desacelerar o tempo enquanto monta um Karagat Montar a pressionária depois de saltar sob pedras e muros baixos para receber um impulso de velocidade de Karagat Vai parecer que você está se movendo na velocidade de sempre, mas seus inimigos vão reagir de forma mais lenta Então tá Eu sei que está com vocês Devolvam Seus canárias desgraçados Teném Que é o time de ir a ver Trovam Teno Teno Muita 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 mestre brilhante o que você está procurando aí sua dignidade boa luta tov mas teria um momento para me explicar o que está acontecendo temos um grande problema talion um enorme problema a seus olhos tudo deve ser grande mesmo não é de novo essa piada já foi essa piada na outra campanha os urux ladrões levaram toda a minha pólvora explosiva e o machado do meu irmão os urux levaram sua pólvora explosiva como isso aconteceu esqueça isso não ouviu o que eu disse eles levaram o machado do meu irmão vamos recuperar o machado mas me preocupo mais com os explosivos nas mãos dos urux você sabe ao menos como funciona deixa eu esconder aqui para dar umas travadinhas que estou vendo só para evitar que se você acender coisas empolgantes acontecem você deve se lembrar de quando nos conhecemos os chefes podem estudar e aprender como fazer mais precisamos recuperá-la antes que isso aconteça as pegadas se dividem aqui siga-os pelo norte e eu os perseguirei pelo sul temos que ser rápidos guardião antes que eles possam esconder o tesouro não há tempo a perder preciso acabar com esses malditos o mais rápido possível você pode experimentar uma coisa que eu possa entender não há tempo e o aluno tem que ter tido não há tempo, é o aluno tem que ter tido não há tempo não há tempo não h talvez nem ligado nem de chegar vai dar tempo peço perdão pelo vacilo aí Não tem dúvida Não há tempo a perder. Preciso acabar com esses malditos o mais rápido possível. Malditos. Meu Deus, o que você ia por aqui? Meu Deus, o que você ia por aqui? Meu Deus, o que você ia por aqui? Os ladrões devem ter levado o tesouro pra outro lado. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês. Sei lá, Matheus. Tenho que me apressar. Esses ladrões devem ser detidos a qualquer custo. Tô tentando, mas você marcou o objetivo na puta. Ah, meu Deus. Cheguei. O que você ia por aqui? O que você ia por aqui? O que você ia por aqui? Eu comecei cedo. Encontrei o verme Uruk fugindo com o machado do meu irmão. Uma pequena vitória. Ainda não temos pistas sobre a pólvora explosiva. Algo assim tão valioso somente o contrabandista poderia entregar ao Senhor do Escuro. É melhor ela voar pelos ares do que cair nas mãos dele. Vá atrás dos mensageiros deles e destrua-os juntamente com a carga. Eu preciso achar e matar o contrabandista e sua alaia. A pólvora explosiva não pode cair nas mãos do Sauron. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Escuro e destrua-os juntamente com a carga. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Escuro e destrua-os juntamente com a carga. Deixando-os com a porco ou reconhecer a alltså-ou-se Après-os de bar Onde estão os falsos motores que chegaram? A gente vai ali. Calma & em torno a da branla que deveriam co-fatheringон. Se os mensageiros entregarem a pólvora, ninguém sabe o caos que será semeado. A pólvora explosiva poderia até mesmo destruir os muros de Minas Itil. Apenas o caos de Minas Itil. Ah, chigar! Ah, chigar! Tem um ataque à distância, um ataque à distância, um ataque à distância, maravilha! Essa é uma briga montada, então! Eu sempre presentei o senhor do escudo, e agora ao presente será a sua cabeça! Alma penada! Não resta mais nada entre nós dois agora, não é? Eu vou cortar você todo e levar seus pedaços a cada canto de Mordor! Essa frase do seu aclimador, achei que parecia que eu terminei com ele! Ah, ele vai matar meu bichinho! Não tinha visto matar dois feras ali! Segurem no infante, eu corto ele em pedacinhos! Preparare-se para morrer! Seu ferme! Estava esperando muito por isso Fora o seu irmão Ah, já conheço esse truque antes Você já fez isso antes? Deixem ele comigo Não me ouviu? Não se lembro Não sei se você não lembra Seu verme Tomara que meu mestre deixe seu cadáver para eu brincar Ai, não, por favor, não Fiquei com medo desse cara agora Esse cara tem que morrer Brincar com o meu cadáver? Como assim? Sai fora Aqui não Isso aqui é live de família Você não vem com essas coisas estranhas pra esse mundo não Ah, não vai brincar com o cadáver de ninguém aqui não Vamos brincar com o cadáver Isso aí é louco Fiquei com medo agora O contrabandista está morto e a pólvora explosiva destruiu Quem sabe as catástrofes que o impediram isso Como é que manda jura de morte mesmo nesse jogo? O que eu gosto assim? Mandar jura de morte em alguém? A gente está na missão bloqueada aqui Complete todas as lendas de caçador Cadê a lenda do caçador? Aqui Ah, tem que ser um informante Vamos mandar um aqui pra ver Tem uma conquista pra isso Não tem plano de como parar de escutar Acho que aqui nem tem forma, hein? Nessa versão do mapa Guardando escravo da obra Achou que valesse a pena Ah não, tem que ser grande velho Olá, tudo bem? Finalmente nunca morro Achei um brasileiro Achei um brasileiro Nossa, o cara agora só pegou ele Você quer que eu implore? Espernei por perdão? Espernei Nunca Você vai obedecer Jura de morte nos caras lá em cima Açudeiro de feras Aí ele ganha mais poder E aumenta a chance de Ter viva-ru na épica Caralho Caralho É só os orcs do Warhammer Que nasce de Funk Só É Tens achar o cara Só que ainda não sei qual missão que é a dele Mas ele está protegido por muita gente Tentar pegar a gang dele Para lutar para mim Dá para ver no mapa onde o cara possa estar? Não Vou ter que interrogar uma galera aí Caçadores achavam que estavam no topo da cadeia alimentar Mostrando para eles que coisas estavam erradas Forja todas as lentes do caçador Para exemplo, o poder do porção de fundo Ah, isso aqui é tipo o site corte das armas Aparentemente E aí Tchau, tchau. Tchau. O monumento que fica arruinado é o monumento ao poder do Tsurumi. Tchau, tchau. 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 O grupo de extermínio do gaçolgueiro anda massacrando sem discriminação as férias da natureza. Aprenda a conseguir um novo aliado para enfrentar essa ameaça. Ok. O açougueiro está organizando grupos de extermínio. Eliminam todas as criaturas que encontram pela frente são assassinos brutais. Um chefe ambiciosa, um chefe ambicioso com um exército bem treinado, mas a principal lição que me ensinou, mestre anão, é que o caçador sempre pode se tornar a caça. Não sei bem o que está se passando nessa sua cabeça, não sei bem o que está se passando nessa sua cabeça. O Duolingo está fazendo lá as aulas, João? É bom que é grátis e você aprende mesmo assim. Vamos, explique logo. Vou trazer um graug para poder destruí-los. Vamos mostrar a eles que Mordor é indomável. Isso é o que eu chamo de plano. Só não é muito militar, não acha? Você passou um tempo demais comigo. Tem só... Um probleminha menor que você precisa saber. Aparentemente, tudo em você é menor, menos os seus problemas. Caralho, pela terceira vez a mesma piada, Talion. Pela terceira vez, Talion. Está parecendo a série da Marjo, pô. Um graug. Ou mais. Você vai precisar atrair um dos raros graug abomináveis. Uma espécie terrível que já se adaptou ao veneno de tanto comer gulso. Graug abominável? Não acham o tanto redundante? Não sei o que significa redundante, mas se é o mesmo que venenoso, sim. São extremamente redundantes. Certo, Nesterna. Me mostre como atrair essas criaturas. Eu farei o resto. São apenas alguns batedores lutando com os guls. Serão presas fáceis. Atalhe essa coisa. As armas, seus assassinos. A selvageria de vocês termina hoje mesmo. Essa é a da boia da nossa primeira cacinha. Nossa, passa uma galera. Acho que vamos precisar de ajuda. Hora de colocar seu plano em prática, capitão. Isca de Graug. Atire na isca de Graug. Pedra o patrão. Graug abominável. Menem 10 vurs de uma vez só. Não, não. Agora eu deixo ele Atax de garoga abominável, segura a lt e a lt para usar o vômito Atax de garoga abominável Massachusetts Ups Us Mata, se grau Vamos Aprendendo espanhol? Tá bom, pô. Só de saber outra língua a gente ajuda muito na vida. Seja qual for. Mostre a ele o quanto é seguro ter um graugue abominável na porta de caça. Acerte os arqueios com vômito a distância para atrair o Zooker. Até os uriks temem as monstruosidades de Mordor. Pera, não apareceu a missão dele? O bicho é que nem o Charger, só corre em linha reta. Ajuda a família, dá licença, dá licença, dá licença. Vai brincar, Totó. Acho que aqui eu vou ganhar outro de qualquer jeito. Ah, tem que acertar os arqueios com vômito. Mostre a ele o quanto é seguro ter um graugue abominável na porta de caça. Ah, ele se abaixou para subir em cima. Ah, ele tem uma bola no queixo. Que isso? Um... 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 O cara é que ele me deu muita sorte nesse vídeo. O cara é que ele tá fazendo em mim aqui, velho. Guarda-se e grão! Astar-te-vão! Bota um 3 Ele tem um grão Puxa em cheio 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 Ele tem olhos verdes igual eu Cara, o Celebrimborr não tem duas formas não Tem um jogo assim Isso Isso aí foi o Sauron Dos espectro com o do anel Vou soltar o bicho aqui Nossa, nossa Para porra O cara... Nossa, o que é isso? Esse cara tem uma briga do Napalm aqui É o caçador? Nossa, olha isso O arco do cara é uma Napalm Que que é isso? Não é não, você tem uma bomba nuclear no arco Caramba Vale, os dois Ah não Sério, eu tive mais em combate? Eu podia ter tudo, menos o mais em combate Eu podia ter tudo, menos o mais em combate Peraí Pela pessoa Peraí Peraí É o jeito patético, mas o cara imune a tudo, vou fazer o quê? Isso dará um fim aos grupos de extermínio do açougueiro. Os urcs ligarão à mercê das vontades da natureza. Patético! Ficou ouvindo os caragons. Não entendi alguém. Não me engane! Não tem nada! É uma vez que parecia apresentar esse aqui. Nem se apresentou, tadinho. Ok, agora a gente tem esse daqui Vamos matar! Marcar o normal pra morte pra quê? Quero ver se um perimone come outro, pra depois cozinhar esse e ver se o poço fica tão bonito. Tem uma conquista que eu não me engano, você tem que fazer um cara ir de orc comum até capitão. Mas nossa, é uma outra bapha, tem que morrer tantas vezes pra ele. E como eu falei, eu não vou platinar em live não, vai demorar muito. Já não tem muito tempo pra fazer live, se eu for querer platinar o jogo, fodeu. Tem alguém rondando, tem alguém rondando. Thor está preocupado com o equilíbrio da natureza e agora está declarando guerra aos ghouls. Aos ghouls. Malditos sejam esses chefes, já causaram muita morte e destruição. Há carniçais por toda parte, hordas e hordas de ghouls imundos. Ghouls imundos? Eu achei que todas as criaturas de Mordor fossem belas de uma forma ou de outra. Belos? Os ghouls? Vamos falar sério, capitão. São aberrações. Pequenos seres imundos que se escondem nas profundezas com seus olhinhos arregalados, mastigando, mordendo e arranhando e... Falando assim, eu acho que você compartilhe a vida dessas criaturinhas intimamente. Pela quarta vez. Você? Você está me comparando com um ghoul? Fico feliz que essas pragas rastejantes o façam rir, pois estão se multiplicando descontroladamente e logo irão invadir toda a Nurn. É, você tem razão. E como podemos lidar com essa infestação? Só há uma maneira. Temos que arrancar as rainhas de seus ninhos nojentos e eliminá-las. Uma colmeia de ghoul sem uma matrona é como uma refeição sem cerveja. Inútil! Tá, ninhos de ghouls. Agora você pode atrair um ninho de ghouls para atrair um bando deles. Se você os atraia até mesmo durante o dia, às vezes faz com que uma matrona ghoul apareça. Perambulando em plena luz do sol! Não é possível! Nenhuma matrona. É, não foi dessa vez. Mas continue vasculhando. As matronas vão aparecer como simples. Aqui é a primeira. de fora... Valeu, falow! Aqui ele tem uma certeza. O caverno! Valeu, falow! Aqui ele tem uma, certeza. Caverninha. Agora você vai morrer! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vai morrer! Espírito! Já o ira passeando quando eu face trabalho, é f***! O guardião não pode, quebra os ossos! Mas as fachas assentadas acabam. Se virem amigos, não tem o que eu preciso aqui. Eu não gosto do... Eu vi ele! Estrita! Tira! Estou coberto de nojeira de gol. Agora eu sei. Ah, aquela galera é extremamente bipolar na série, velho. O episódio já tá falando que vai terminar com os orques por vingança. No outro, ela tá ensinando o carinho que vingança é errado. É intancável, velho. Não, vingança é errada, esqueça isso, não vale a pena. Mas você não queria se vingar no episódio passado? Não, não deu ideia. Não deu ideia. Sou uma nova pessoa agora. Boas notícias, Talion. Estou na sua frente no número de ghouls mortos hoje. Pela primeira vez, alguém não está à sua altura. Essa foi boa, guardião. Mas matar o próximo chefe será um lugar de gigante. Pela quarta vez ele fez a piada de altura com o anão, né? Eu não aguento mais. Você terá que encher a guarnição dele de ghouls para colocar nossos inimigos uns contra os outros. Eu não aguento mais. Esse cara é bacana, hein? Cavaleiro de Graugues. Se esses ghouls se tornarem mais organizados, em pouco... Uma coisa é inegável. O design dos orques do segundo jogo são muito mais legais. Mas esse aqui não é feio, não. Mas o do 2, além dos visuais serem mais únicos, na minha opinião, eles têm classes, né? E cada um é bom. Isso eu acho mais legal. Isso eu tenho que admitir. Só espero que quando eu for jogar o 2, não aconteça o que aconteceu outra vez, eu pegar meu nemesis ante tudo numa missão que não tinha que matar ele, lembra? Eu sou fumaça! Não, você é fumaça, eu sou fogo! Meu Deus! Eu não esqueci essa frase até hoje que ela tem aquele corno. Sim, exatamente, Tom. É isso que eu estou falando. Por isso que se for para platinar, não vale a pena ficar perdendo tempo. É isso que eu vou jogar. Eu vou jogar esquecendo aquele epílubo horrível, tá? Eu vou jogar normal, como se aquele epílubo não existisse, aproveitando o máximo possível, para não ficar chato. Vamos lá, pegar uma ordem de ghouls para matar o cara. Encha a guarnição dele de ghouls, para colocar nossos inimigos uns contra os outros. É, eu comecei a jogar o League of Legends, mas é para crescer, é para criança mesmo. É engraçadinho e tal, mas sei lá, eu não gostei muito não. É para criança é ótimo jogar o League of Legends. Se meu filho quiser jogar um dia, eu jogo o League of Legends. É para minha filha, sei lá. Alguém viu um buraco aqui, gente? Ah, aquele ali? Sei lá. É engraçado! Um buraco, um buraco, alguém... É engraçado! Onde é que eu vou jogar? É engraçado! O League of Legends está acostumbrado no League of Legends. Mas é um tiro para eles! O que eu posso fazer para ajudar? É engraçado! É engraçado! O que é isso? Eita porra! O cara apareceu do meu lado velho! No TW a primeira vez que não tem nenhum ABR Dois espaços carregados na cabeça atordoarão um grau que abominável Se atordoar um grau que abominável eu acho que os próximos não atacaram O que é que você está? Caralho! Nossa, estamos tomando 50 mil cuspidas aqui daí sensei, pera aí Meu Deus Meu Deus Não consigo pular aqui velho Meu Deus do Céu O parkour do inferno O worked? Não consigo pular aqui O que é que você está vendo? Tem que ser descanado assim O que você está fazendo? Tá tudo bem? Tem que ser descanado? Que eu quero descanado! Nossa, foi todo o meu plano de pegar o carinha pra mim pra lutar aqui. Ai, que inferno a pega essa batalha, hein? Não, não sei o que pode colocar lá matriar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como assim? Graug e Orc Doutoramento Hipócrita Torv tem uma proposta desagradável para lidar com seus inimigos mais odiados Vamos lá, último agora Acho que depois disso aqui deve acabar dele Não parece muito grande Só me faltava essa Que nojo Essas aberrações imundas Asquerosas Lá vem a piada da altura O último desses chefes Ele é um protetor Dos gols Ele controla os pequenos malditos De alguma forma Ou pior, eu acho que ele é amigo deles Ele os controla? Um Uruk comandando o exército de gols? Sim Isso é sujo Demais O que pode ser feito? Os gols são incontáveis, não podemos matar todos Não, mas Eu nem sei como dizer A simples ideia Me enoja, mas Talvez Vamos lá, me diga logo Vem aqui O seu poder Você parece ser capaz de controlar qualquer coisa Urux Karagors Graux Poderia controlar Os pequenos carniçais também Seu fogo espectral Com o combo carregado Irá agora marcar todos os gols na área Nossa Acho que ficou um pouco forte agora Meu amigo Você aceita que eu controle os gols também? Não é meio hipócrita da sua parte? Sim Hipócrita Quer dizer Brilhante? Sim É muito hipócrita Olha, eu sei que é nojento Mas é por uma boa causa Agora Vá controlar esses gols redundantes T textbook Eu sou o que aconteceu Como eu lhe me fez Escolhe uma Um 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 Eu acho que já era o início. Vamos em frente. Estou vendo que estão encostando em você. Eu sinto o cheiro deles daqui. Foi uma ideia horrível. De fato. Deixa eu ficar perto aqui não. Chega de piadas de altura. Chega. Não, viram lá. Sirva-me. Parou, gente. na porta deles até responderem, capitão. É muito bosta, porque morre tudo, velho. Só que sou um matriarca aqui. Espero que você possa me perder. Não, não, não. Agora, vamos ver os perdidos. Vindos, não! Liquidar ghouls marcados. Os dois disparos carregados na cabeça do Tordorão Grava e Bomb. Tá, 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 né. Tá, tá, né, se divertia muito. Vamos calar no bicho. Toma, 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 toma. Caralho! Caralho! E aí, João! Sinistro! Incrível! Nojento, mas... Incrível! Acho que já podemos dar um fim a essa caçada. O protetor dos ghouls se esconde em uma caverna infestada. Entre lá, tome os mascotes dele e mate-o! Não! Easy peasy lemon squeezer! Guardião dos ghouls! Bonitinho o design dele, parece o Bog do filme do Ronald. Coelho, sem piada com a não. Um dia feliz. Coelho, se a gente tivesse dominado essas criaturas antes. Coelho, se a gente tivesse dominado essas criaturas antes, teria sido muito mais fácil, cara. Um dia tem um pouco de deslocamento. Aqui, quando vocês tiverem o cara do jogador... Tem uma pequena engana. Ah, acho que 3 pilha de baita imbran. Tem uma pequena engana. A gente tá com uma pequena engana. Tem uma pequena engana. Um dia depois... Tem uma pequena engana. Tem uma pequena engana. Um dia depois... Tem um pouco de ajuda. Até o dia depois. E ser pior que o Talion não é coisa boa não, velho. Ok, vamos lá. É piada de altura, é piada de altura. Tome os mascotes dele e mate-o! 4 Terlingas! Os camadas de Theoden são diferentes aqui, velho. Vou ajudar aqui de fora, Capitão, mas não vou entrar! Um anão que se repousa a ir para o subterrâneo. Veja o que estes cuns fizeram comigo. O que está acontecendo aí? Está tudo bem, meus amores? O papo é esse, velho. O papo é esse, mano. Eu não tenho que imaginar. Isso é. Há! 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 Alguma coisa está errada aqui? Respondam logo, tesourinhos! Tesourinhos! A dona Florinda que está aqui. Esses parecem um monstro! Eles são meus! Nossos! Nossos ghouls! Qualquer veneno que você tem usado, eu vou cuspir fora! Meu amigo! Desce aí pra gente conversar. O cara tirou minha vida inteira, velho. O cara tirou minha vida inteira nesse golpe. Eu nem tava perto dele. Não entendi nada. O cara simplesmente desapareceu. Compreensível. ECO! 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 Que bom que você voltou inteiro. Ele fugiu por ali. Você deixou ele fugir, Thor, amigo. Você foi que tava indo do lado de fora. ECO! Ai, patético! Meu Deus do céu! Que patético! ECO! Essa ameaça já era, Thor. Todos esses fétidos chefes-domadores já levaram ao fim. Conquistamos grandes feitos juntos, Capitão. Certamente tivemos bons momentos lá. E você até que se saiu bem com aqueles gols. Sabe, Capitão. Talvez eu tenha sido muito duro com aqueles diabinhos. Os pobres monstros não eram tão terríveis, no fim das contas. Eles podem ser úteis, pelo menos. Mas olha, vejam só. Você pode crescer mais. Mesmo que seja apenas emocionalmente. É, muito engraçado, Thor. Chega! É a quinta vez, mano. Bem, estou partindo. Para as montanhas azuis. Desejo de sorte, meu amigo. Caboço. Celebrimbro voltará como o Senhor Brilhante. 2015. Meu Deus! Já passou essa data, e agora? Como que ele vai voltar? Como que ele vai voltar no passado, se agora estamos em 2022? Acreco. As